Jesus sofreu muito. Quando penso nisso, mente estesa. Mas ele venceu toda a dor e zombaria para que eu e você possamos vencer. Escolha hoje andar ao lado dele. Todo aquele que crer em seu nome, ainda que sofra, viverá eternamente ao lado dele. O cordeiro morreu, mas ressuscitou. É vivo está. E ele escolheu você! Eu fico tão triste naquela cruz. Imagem cruel, eu nem quero olhar. Mataram o rei Jesus, mas esse não é o final Da história que o mundo assistiu Brilhando a luz celestial Em fim, meu Jesus ressurgiu É Páscoa O Cordeiro de Deus venceu na cruz É Páscoa Com um gesto de amor Salvou Jesus Todo aquele que crer em seu nome e confiar Pois nunca mais morrerá Mas viverá Eu fico feliz Eu fico feliz ao imaginar Que a vida posso ganhar Se eu escolher nele confiar Se eu escolher nele confiar E seu presente aceitar É Páscoa Vamos festejar Jesus triunfou Jesus triunfou Afinal Por isso podemos cantar O bem já venceu todo o mal É Páscoa É Páscoa O Cordeiro de Deus venceu na cruz É Páscoa Com um gesto de amor Salvou Jesus Todo aquele que crer em seu nome e confiar Pois nunca mais morrerá Pois nunca mais morrerá Mas viverá É Páscoa É Páscoa O Cordeiro de Deus venceu na cruz É Páscoa Com um gesto de amor Salvou Jesus Todo aquele que crer em seu nome e confiar Pois nunca mais morrerá Mas viverá Feliz Páscoa Legal Integrada Programatte O cicaturas crowis Quinton Orster Qual é Teu Equif Qual é